Eu sou Sandra Regina Bertocini, tenho 62 anos de idade, fiz minha universidade na área de tecnologia de construção civil, me formei em 1985 e depois em 2003 eu fiz o meu mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já era apaixonada por esse material concreto e depois do meu mestrado, que eu defendi exatamente sobre uso de areia de hibridagens para concretos, eu fiquei muito mais apaixonada por ver o que que este material pode fazer. A minha vida profissional eu criei dentro de uma Universidade Federal do Mato Grosso Sul, onde eu trabalhei 31 anos dentro do laboratório de materiais de construção civil. Devemos aproveitar todos os momentos da nossa vida para aprender.